Fala meus mitoreandos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um react, desta vez com mais forte que dois em um conjuntos, a força mais imprevisível do mundo, entenda a luz de Kizaru. Kizaru é um dos almirantes lá, que se compara, né? Qualquer é forte, ele tem uma akumonomi da luz, só isso, do canal Chapéu de Palha. Se vocês gostarem, link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora pro vídeo. Percepções comuns que temos sobre o Kizaru. Algumas pessoas o veem como um personagem simples e o menos importante entre os três primeiros almirantes. Outros notam uma função bastante versátil que ele pode exercer na obra e até mesmo o consideram o almirante mais forte de todos devido a sua poderosa fruta. Mas o que sempre me chamou a atenção do Kizaru é que além de sua responsabilidade como almirante e força gigantesca, ele tem uma presença absolutamente desconcertante. Sua personalidade e atitudes mudam na velocidade da luz. Por trás desse semblante sempre despreocupado e tranquilo, existe um verdadeiro monstro. E a forma como ele expressa a violência que o faz um personagem tão interessante e ameaçador. No vídeo de hoje, vamos entender o que o torna tão poderoso, quais são os possíveis papéis na obra e o que faz de Kizaru um dos personagens mais imprevisíveis e aterrorizantes de One Piece. Parte 1. Kizaru, passividade e poder. Kizaru nos dá a impressão de estar sempre relaxado, mas essa passividade mental que também traz vantagens evidentes para o personagem, as pessoas que conseguem manter a calma em momentos de estresse, são as mais difíceis de prever e até mesmo vencer. Sim, porque o cara sempre mantém a calma, né, ele, sempre pensa, sempre está com a lógica. E mesmo assim se mantém tranquilo. Quando é atacado por Marco na Guerra dos Melhores, Kizaru perde a vantagem, mas rapidamente se recompôs e logo dá ordens a seus subordinados gigantes para se manterem alertas aos ataques aéreos. Pode-se dizer que essa habilidade de manter a cabeça fria em momentos de extremo perigo é graças a sua força monstruosa. Mas há vários outros personagens muito polerosos que não têm esse controle de suas emoções. Os próprios Yonkous, Big Mom e Kaido são bons exemplos disso. Pede controle fácil, né? O que o Almirante de Luz faz merece reconhecimento e seus méritos. Outra capacidade de Kizaru que o transforma em alguém ainda mais assustador provém mais uma vez dessa passividade mental. Ao manter sua mente tranquila em situações de tensão, Kizaru faz com que seus inimigos percam a calma ou baixem a guarda. O uso contínuo do sarcasmo e até mesmo fingir que está preocupado ou assustado o torna alguém imprevisível. Nunca se sabe se o cara está dizendo é verdade ou não. Aí se o cara estiver na vantagem, depois ele baixa a guarda de espera. Quando Ben Beckman ameaça Kizaru para parar de seguir Luffy, o Almirante parece assustado e se contém. Mas instantes depois, quando Ben Beckman perde sua concentração ao ver a Okiji tentando acertar o submarino que leva Luffy, Kizaru aproveita essa pequeníssima abertura e lança uma saraivada de flechas de luz em direção ao submarino. Sem um pingo de medo dos adversários que se encontram à sua frente. Simplesmente Shanks e a sua tripulação. Mas ainda veremos outros exemplos até mais intimidantes que provam como Kizaru confia em suas habilidades. Quando Luffy atinge seu Gear Second em Sabaori, técnica que o torna muito mais rápido, Kizaru mostra o que é a verdadeira velocidade ao alcançá-lo com bastante facilidade. E ao mesmo tempo que chuta a cara de Luffy, Kizaru diz que o garoto do chapéu de palha ainda é lento demais. E o que Kizaru está fazendo aqui é uma espécie de violência psicológica. Percebe como ele está entrando na mente de seu adversário enquanto luta contra ele. Além do confronto externo, Kizaru usa de jogos mentais para fragilizar seus inimigos. Luffy era extremamente confiante em sua velocidade e foi humilhado exatamente nesse aspecto. Kizaru busca infringir um dano emocional aos seus oponentes, visando prejudicar a sua confiança. E aí, sem confiança, perde a luta. Kizaru enfrenta os supernovas, piratas novatos, convictos de sua força e potencial. De forma sarcástica, o almirante diz que eles eram realmente muito perigosos, mas em seguida, mostrando uma diferença enorme de poder, prova que só precisa de um dedo para vencê-los. Desmoralizar seus oponentes, fazê-los perderem a calma e aproveitar esse descuido. Kizaru, sem dúvida, usa desses artifícios para se sobressair em qualquer batalha. Mas também o vimos fazer o contrário. Em vez de usar uma pequena parcela de seu poder, ele faz uma enorme demonstração de sua força para deixar seus inimigos em choques e desesperados. Basicamente, fragmentando suas esperanças de vitória. A grande maioria de seus diálogos, enquanto está em combate, são táticos. Estratégias para fazer seu oponente perder a confiança. Muitos podem tentar fazer o mesmo, mas a grande verdade é que poucos dominam esse tipo de técnica através da fala. E Kizaru é um deles. Mas sua fruta do diabo, somada a sua personalidade irreverente e impiedosa, também pode ser traduzida como a mais pura violência. A fruta da luz o fortalece em absolutamente todos os aspectos citados até agora. Ela faz com que seu jogo mental de enganar os oponentes seja ainda mais efetivo. Afinal, com a velocidade da luz, Kizaru pode fingir estar distraído ou assustado e mudar sua postura a uma mais agressiva em questão de segundos. Milésimo de segundo, né? Não segundos. Milésimo de segundo. Quando se trata de Kizaru, velocidade é violência. Faz sentido, faz sentido. Kizaru, jornada e justiça. Como os outros almirantes, Kizaru tem sua própria conduta ética. A justiça incerta. Essa parece ser mais lenta em se definir e definitivamente é mais volátil que a de Aokiji e de Akainu. Atenção nesse ponto. Kizaru pode ser tranquilo como Aokiji e deixar piratas escaparem como fez com Relief e o Supernova. Ou pode ser tão obsessivo e eficaz como Akainu, como quando impiedosamente capturou 500 piratas depois que Kuma ajudou Luffy a fugir de Sabaori. Assim, é fácil notar que a justiça de Kizaru é mutável e imprevisível. Ele pode decidir ser muito flexível e tolerante ou altamente efetivo e cruel, o que torna difícil julgá-lo dentro do espectro do bom e do mal. E essa justiça se propaga em seu caráter, assim é sua personalidade. Kizaru é inesperado. Suas próprias atitudes são difíceis de prever porque não dá pra saber se ele tá preparado e pensando em atacar ou tá distraído, pensando na morte da bezerra do Sengoku. Outra questão que deixa ele ainda mais periculoso, e agora falando de uma maneira mais narrativa, é que Kizaru é o almirante com menos protagonismo entre os três primeiros, o que, ironicamente, dá ao Oda maior liberdade de usá-lo em mais situações. O almirante de luz pode agir de maneira mais versátil, ter uma jornada mais imprevisível, diferente das justiças mais estabelecidas, como a de Aokiji e de Akainu. E esses dois, a sua maneira, parecem funcionar como uma força do bem e uma força do mal, o que pode limitar suas possibilidades. Já Kizaru é uma carta com muito mais liberdade que pode ser usada em qualquer momento, seja pra derrotar vilões ou pra derrotar heróis, ou pra definir em instantes uma certeza em sua justiça incerta. Parte final, Kizaru, lição e luz. Por mais que pareça alguém tonto, preguiçoso ou até mesmo lerdo, o que chega a ser irônico, Kizaru sempre se dispõe a tomar decisões e mostrar serviço. Ele apresentou a frieza necessária para assassinar um inimigo quando, por pouco, não tirou a vida de Roro no Azoro em Sabaori. Não é casualidade que o vemos derrotando Arlong ou recebendo informes dos atos de Eduard Weaver. Ele é alguém participativo e sempre está envolvido com seus deveres. Mas talvez, a atitude que melhor tenha mostrado sua personalidade confiante e determinada aconteceu no arco do Hevery. Depois da marinha interceptar a conversa entre Big Mom e Kaido, Kizaru se dispõe a lidar sozinho com a situação. E a resposta de Sakazuki é Espere, pois ainda não sabemos a força do país de Wano. E é exatamente isso. O Kizaru, prevendo que o encontro de Big Mom e Kaido pudesse ser problemático, se dispõe a ir para um país poderoso, onde eles quase não têm nenhum conhecimento para lidar com a situação entre dois Yonkous. Isso não quer dizer que ele é mais forte que algum deles, mas evidencia sua confiança absoluta e personalidade assustadora. Detalhe, o Sakazuki responde falando sobre o poder do país de Wano, mas em nenhum momento questionando o fato de Kizaru se dispor a enfrentar dois Yonkous. Quantas pessoas desse mundo mostrariam essa disposição? Luffy. Esse é Borzalino, o Almirante Kizaru. Mas não é só isso. Através de algumas camadas, podemos enxergar ainda mais profundidade no personagem. Em Marineford, além de oscilar pelo campo de batalha lutando contra personagens como Barba Branca e Marco, sendo talvez o marinheiro que mais atuou na guerra, Kizaru faz um discurso para Luffy basicamente revelando qual é o erro em seus métodos. Sim. Sim. Por isso que eles impediram que as palavras ditas por Kizaru eram reais. E ao final da guerra, Luffy teve que aceitar isso e entendeu que, para proteger seus companheiros, ele precisava se tornar ainda mais forte. Tipo o Basta, né? O Black Clover. Eu pergunto. Quem imaginaria que Kizaru, dentre tantos personagens presentes na Guerra de Marineford, aliados ou inimigos, seria o responsável por dar essa lição, por dar essa luz, a Monkey D. Luffy? Né? O mais improvável de todos. Em memória de Kurien Tanaka. 1955, 2021. Ué? O cara morreu? Putz! Eu já tinha trazido a história aí do Kizaru e do canal Manga aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E eu achei bem interessante, né? Porque aqui ele fez um complemento de Kizaru, né? Tipo, o que... Quais são as armas do Kizaru? Quais são os métodos que ele utiliza? Não só ele luta, mas até uma luta também psicológica e tudo. Então achei bem interessante. Eu gostaria de estar vendo até mais aí sobre outros personagens aí, né? Que sempre vai estar fazendo um complemento com outros que eu já havia trazendo. E vocês? Gostaram? Vocês querem mais desse estilo aqui? Desse canal? Deixa aí nos comentários, beleza? O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... Falou!